o salve família firmeza mais um vídeo são boa noite para nós aquele modelo brasileiro no vídeo de hoje é o seguinte galera primeira viagem que eu vou fazer com meu supra né do filme do veloz e por foto tô aqui em casa a cabeça acorda tem uma dormidinha aqui meu filho acessei o pc ao suprazão aí mano suprazão tá ali na garagem esperando nós para fazer a primeira viagem com ele né mano finalzinho da tarde é parceiro fazer uma viagem no supra olha aí galera suprazão do eu sou veloz e bufosa né olha só é tem que fazer a cobertura vinha aqui mas na garagem aqui ficou descoberta também não tem que fazer a cobertura vinha aqui em casa mas tem que arrumar um trabalho né tudo mais segundo episódio dessa série aqui morou esse jogo de Android é muito top ele recomendo que não tem ele baixar tá que é muito muito completo mesmo tá um jogo de moto e carro tá o jogo começou só com um carro agora tem moto muita no supra o rompo do supra família se consigo cortar de com ele vamos ai o porta tá um milhão quantas oh que pouco que saiu velho mano olha a bola de fogo velho dá atenção família bola de fogo olha e esse super é muito louco galera muito muito louco mesmo para vocês que é louco supra bem olha só é que supra pancada do bem uma boa compra que eu fiz com a minha companhia de suprasão o carro não anda não o carro voa só em delegacia aqui é uma parte de boa não respeitaram respeitar o pessoal aqui ó bloquinho de carro eu vou pegar a rodovia com ele agora meu parceiro pegar a rodovia com brava agora né não se ligar nas placas aqui sinalização né eu não conheço nada por aqui e nem pegando rodovia também né vamos conhecer agora o mano que calma agressivo do carro da pipoca e se lasca de fogo no escapamento é o super é louco ó o cedo da bola de fogo vem pegar voltando ali ó calma 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 nossa vou puxar o freio de mão aqui calma aí a amassou o braço mano pegando aqui saindo da cidade ó vamos pegar a sentida rodovia ó é um rolê sem destino aqui ó parceiro rolê sem destino aquele modelo e bora eu vou botar o supra para chorar né calma 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 rapaz calma rapaz calma que eu tô vendo e sobe 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 sobra e bora supra olha olha aqui o corpo vai do mesmo a gente tá um litro aqui eu botei um botão aí aqui ó e aí tá um litro aqui eu coloquei um botão aqui você vai olha aí aqui achei o botão do mesmo né mas é o carro fica desencontrolar que você ativa um litro é muito muito forte mesmo esse carro você não tem noção quanto esse carro é forte meu parceiro ó ó Calma 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 pode ver tá tem que mais de boa vai conhecer a BR Tulio ligar o farol aqui velho obrigatório o uso de fala nas rodovias né Ainda mais e tá tarde né aqui porra do sol bonito galera primeira viagem com sufra olha que visão linda você tá doido vai esqueçar tudo né gota decolando de super não sei se eu vou para a roça ou não com ele E aqui eu vou pegar reto Vou pegar reto Tá desenhando o caminho Eu não conheço muito bem essas áreas Eu botei aqui uma terra Pra me puxar o freio aqui Opa, opa Agora qual botão é Vou puxar o freio aqui A gente vai fazer um zerinho com ele Será que eu consigo desenrolar Um zerinho com ele Nossa Nossa Foi por pouco Mas estou curtindo demais O suprasão Injeitei o nitro O carro não anda não Olha o ponteiro Chegando a 200 rápido demais Credo Calma, calma Olha como o carro pula Olha como o carro pula Mano Mano Pula Passar num posto ali pra abastecer o bravo Passar num postozinho aqui pra abastecer o monstro Passar um posto aqui na rodovia Olha o monstro aí galera Olha o supra aí ó Que é o supra zão Que é o supra zão Compaio Abastecer aqui o supra zão Olha que da hora o supra Olha o paracete aqui na bomba Ali um carro parceiro Isso pronto Descer aqui do monstro Esse supra Tá bonito Esse supra Tá bonito Eu vou passar aqui Mano Fica um pouquinho No posto aqui Ver se encontra Com uma coisa diferente Aqui no posto Pra comprar Pra comer Aí daqui a pouco Nós continuamos a viagem Experiência única Com o supra zão Encheu o tanque do menino E partiu o rolê de volta Mano O rolê Ele falou Que daqui a uns 20km Já é mudando de estado Já E aí Eu vou por outro estado Não Acho que eu vou pegar reto Aí Tá ficando de noite Já galera 5 e 45 da tarde Já aqui ó Mas ele falou Que vai estar aqui A noite É perigoso Mano Perigoso O risco de roubo Tem a Meio que está na morta Tá ligado O movimento É bem fraco Aqui Então Tem umas curvas Ali Eu não sei Se eu vou reto Se eu entro Pra cá Aqui O negócio é sinistro Aqui é o que Roça Aqui é roça Não vou com a roça Não A roça É uma fazenda Eu não conheço Ninguém aí Mas mano O risco de roubo Aqui está suave Então Com um supra Turbo Na mão Com nitro Se eu ver Uma coisa suspeita Aqui Eu faço isso Injeto nitro E vou embora Moffia 200 Eu confiro Meu toque Olha Olha Mano Ponteiro Veio Mano Ponteiro Travou 200 Eita Que bom Que gostoso Do esse supra Galera Agora Não é que eu vou sair Quando temos Com o pai Nossa Nossa Espero Pulsão do jogo De ar de boa Pra vocês Que esteja Muito baixa Vou ter um volume Aqui Vai ficar bom Minha voz De um jogo Também Se eu achar Uma entradinha Que eu vou entrar Deixa eu ver Só a minha entrada Aqui Eu andei Mas não achei Que nem uma cidade Ainda Então Eu andei Aqui Só Eu sei O campo Que já Recorri de Caymmi Nossa Para eu Entrar ali Mas o supra Está vivendo Está vivendo Vamos subir Mais uma vez Passei por uma entrada Não entrei Meu Deus Cara Que essa vez Ela acelerar Você emociona Já era Outro posto Aqui Outro posto Ali Vou entrar Aqui Vou entrar Aqui Vou entrar Eu não estou entendo Eu estou entendo Eu estou entendo Eu estou entendo Eu estou entendo Cheio De lombada Eita Não está esperto O negócio Passar devagar Na lombada Não Ele tem que passar Rápido Na lombada Né Esse lugar Assim Sem movimento Muitas vezes Fica mais Gente Na lombada Para querer Fazer a maldade Olha 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 Saiu na cidadezinha Vizinha Aqui Olha 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 só Ela saiu Com Supra Andei Andei Supra Porque Mais O porto Estado Voltei Né Foi Só um bate E volta Rapidão Vai Continua a experiência A gente está Descendo Para o lado Da roça Agora Vai Vai Malvadão Supra Malvadão Olha 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 Ah De novo Nesse poste Vem Vou arrancar Esse poste Daqui Que ele injeta O litro Nesse carro É muito Daora Olha Pra cá Pra cá Meu Deus Peguei Estada De chão De noite Não era Para fazer Isso Não é Recomendado Fazer Isso Mano Estada De lixão Que eu Não conheço Né Sorte Que a Estada De lixão É Boa Para andar Não tem Buraco Por Encontro Até Não sei Quando É Assim Mas Mano Esse Foi Você Escutiu Vídeo Desse E Clicar E Continuar Assistindo O Vídeo No Canal A Diferenciar Do Youtube Falou Valeu Fui Vídeo 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 Vídeo